Música Queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 3, Jesus, o discípulo e a lei. O texto óleo está no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Verdade prática. Os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Graças a Deus. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículos 17 a 20. E essa lição tem alguns objetivos. O primeiro deles é mostrar que Jesus cumpriu toda a lei. Segundo, comparar a letra da lei com a verdade do Espírito e conceituar a justiça do reino de Deus. Lembrando que nós começamos um trimestre há dois domingos, há duas semanas apenas. Essa lição é a lição que estudaremos no próximo domingo. E já estudamos duas lições. A primeira lição, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. A lição de domingo passado, Sal da Terra e Luz do Mundo. E a que estamos estudando hoje, Jesus, o discípulo e a lei. Estamos falando em um trimestre, professor Joás, dos valores do reino de Deus. Muito bem-vindo. Deus te abençoe como sempre, né? Amém. E vamos trabalhar mais uma lição. Vamos lá. Vai ser benção, né? Lição muito boa, né? Tem sido muito bom, né? As duas que nós já passamos foi muito produtivo, né? Amém. Muito bom. Professor, vamos ganhar tempo então. A gente vai falar dessa lição importante. Nós vamos falar o primeiro capítulo aí da lição, Jesus cumpriu toda a lei. Depois o segundo capítulo, a justiça do reino de Deus. E, aliás, o segundo capítulo, a letra da lei, a verdade do Espírito. E o terceiro capítulo, a justiça do reino de Deus. E concluiremos a nossa lição. Introdução. Nessa lição estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei. E o que ele deseja de seus discípulos. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Destacaremos a diferença entre a letra da lei e o Espírito. E, finalmente, analisaremos a justiça do reino de Deus. No Sermão do Monte, podemos perceber com clareza que nosso Senhor não destruiu a lei, nem o ensino dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou. Assim como seus seguidores, nossa justiça deve transceder a dos escribas e fariseus. Bom, professor, nós vamos começar a nossa lição hoje falando, está comparando aqui, fazendo a comparação, né? Jesus, o discípulo e a lei. É impossível nós estudarmos uma lição dessa, basearmos o Evangelho, sem nós lembrarmos do Antigo Testamento. Isso é impossível. Não tem como a gente desvincular a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, falar, ó, a partir de hoje, só o Novo Testamento que vale. Uma vez que o Novo Testamento está todo baseado no Antigo. Sim. A gente tem essa representação do Antigo Testamento no Novo. Agostinho foi quem melhor traduziu isso, foi quem disse que o Novo Testamento está latente no Antigo, e o Antigo está patente no Novo. Aquilo que é claro no Novo Testamento não era tão claro assim no Antigo. E aquilo que era o obscuro no Antigo Testamento foi iluminado no Novo. Então, Agostinho foi quem melhor traduziu essa... Muito bom. ...essa ambiguidade aí, digamos assim. E teólogos depois dele, né, acabaram tendo visões um tanto controversas sobre isso, né. Há uns que acreditam que Jesus acabou com a lei, né, a lei não vale mais nada daquilo do Antigo Testamento. Olham para a lei como o Antigo Testamento, né, nada daquilo tem utilidade mais. Tem fatos que acabam ajudando esse tipo de teoria, né. A gente, por dificuldades de tradução, a gente às vezes tem exemplares somente do Novo Testamento, né, que são distribuídos aí para neófitos e tudo mais. Isso não é muito bom, né, porque a revelação de Deus é a Bíblia toda, né. A gente não vai compreender o Novo Testamento sem ter uma compreensão do Antigo, né. A gente precisa da sombra também para entender o Novo. Então, esse conflito existe, né, há muitos pontos de vista sobre isso, mas a lição hoje vai deixar bem claro, né, que há um espírito na letra da lei, né, existe uma letra da lei e existe um espírito da lei, né, Espírito no sentido de o cerne, né, o centro da questão, né, um sentido moral na coisa, que serve para nós, tem grande valia para nós, né, e tem aspectos da lei que não foram abolidos, não foram jogados por terra, não foram destruídos. E Jesus deixa isso bem claro no discurso. Eu não vim destruir, né. Aí muitos argumentos, né, são lançados por terra, né, porque Jesus mesmo disse que não veio destruir. Então, isso aí já resolve muita coisa, né. Professor, eu gosto sempre de falar isso quando a gente fala da lei, é muito bom a gente deixar isso, vamos falar assim, deixar bem claro para quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando e serve, é um subsídio teológico, né, o estudo da lição, é que a lei, ela teve um prazo de validade. A lei também é uma dispensação, assim como o período da inocência, da consciência, do governo humano, o período da lei, ele teve o início e teve o fim, teve um prazo de validade. Eu não estou falando que a lei perdeu a essência, mas a lei foi de Moisés até João Batista, o último profeta próprio, Jesus falou isso. Mas Jesus foi o que, a lei, toda a lei culminou em Jesus, ele cumpriu a lei. Ele inaugurou uma nova etapa, uma nova aliança, que é a graça. Então, a gente não pode abrir mão disso aí. É aqui que você já falou muito bem, a lei, ela divide em três, em três, é um tripé. A lei moral, a lei civil, e a lei cerimonial, né. Então, pra nós hoje, a lei moral, a lei de Deus, a lei moral, ela não foi dada por Moisés. A lei moral já existe bem antes de Moisés. Não matarás existe lá em Gênesis 4. Deus nunca concordou com o homicídio. Então, isso foi bem antes. Então, eu dei esse exemplo aqui, só pra os irmãos que, que geralmente nos acompanham, fazem as suas observações, a pensar sobre isso aí. Porque tem, o que eu vejo de gente falando aí, que, a partir de Jesus, a lei acabou. Não faz sentido mais. Acabou. Está errado. A gente não pode falar isso. Até que, tem um aspecto da lei que não é mais funcional. Sim. Isso aí é fato. Mas, quem é filho de Deus, obedece a lei de Deus. E essa lei está expressa, como o senhor mesmo disse, desde Gênesis, né. Desde lá do começo. Então, não se trata de legalismo, né. obedecer a voz de Deus, né. Então, ele mesmo disse, na antiga aliança ainda, né. O profeta vai dizer que, Deus falando por ele, né, que vai escrever essa nova, essa lei, na nova aliança, ele vai escrever essa lei no coração dos homens. Ele tem uma nova aliança pra fazer, né. E ele vai escrever a lei naqueles que fazem parte dessa nova aliança. no coração deles, né. Então, em vez de ser algo externo que está gravado em pedras, vai ser algo que parte de dentro, que está gravado no coração. Uma obediência que é mais que é mais racional, que é mais emocional. Uma obediência que faz mais sentido do que uma obediência cega à letra, né. Então, é... E Jesus vai resgatar isso, né. Parece que era esse mesmo o sentido da lei na antiga aliança. É, tudo se resume numa palavra que você falou, obediência. E eu quero até dizer que a fé mais a obediência é igual a prática. Então, eu pratico porque eu tenho fé e obedeço. É o que faltou no Antigo Testamento todinho. Não é que faltou a fé, faltou a obediência, somada a fé. A fé sem a obediência, nas palavras do apóstolo, a fé sem a obra, né, sem as obras, é morta. E torna-se uma rebeldia, né, a desobediência. É o que a gente vê no povo de Israel. Então, Jesus veio quebrar todos os paradigmas e cumprir essa lei e derramar no coração dessa nova aliança, do povo que faz parte dessa nova aliança, o reino de Deus, a graça dele. E a graça dele é condição para cumprir a lei, né. Muito bom. Ponto 1 aí, Jesus cumpriu toda a lei, um compromisso com o passado. Quando Nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. A expressão não pensem revela exatamente isso. Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Ele jamais ousara ser um revolucionário, portador de um espírito destrutivo, como o apóstolo Paulo também não. Então nós vimos aqui, professor, assim nós aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos levaram ou que os antigos nos trouxeram até aqui ou as coisas boas que nós aprendemos. Interessante essa visão do comentarista, né, pastor Zé Al Gomes, que ele traz até Paulo, né, pra dizer que ele também não pretendia destruir o que foi passado até aqui, né, destruir essa lei que fazia parte da antiga aliança, tanto Paulo como Jesus. Interessante ele dizer que Paulo e Jesus estão ensinando a mesma coisa, né, porque em décadas passadas, né, uma teoria se tornou muito popular que é a teoria da nova perspectiva paulina, gente dizendo que Paulo, a igreja, né, é fundamentada numa ortodoxia, né, num evangelho que foi popularizado por Paulo, que é diferente do de Jesus, né, isso é muito estranho, né, e é importante alguém se levantar e dizer, não, os dois ensinaram a mesma coisa, né, Paulo só transmitiu o que recebeu do Senhor, né, e isso está bem claro, é porque Paulo, para quem não é muito espiritual, né, as coisas que ele escreve parecem difícil de entender mesmo, né, o próprio apóstolo Pedro fez essa declaração, né, não era que era difícil de entender para Pedro, ele estava dizendo que era difícil de entender para algumas pessoas, né, pessoas que não têm o discernimento necessário para entender, né, mas ele fala, as palavras de Paulo são as palavras de Jesus, é escritura, né, foi inspirado pelo mesmo Deus que inspirou Moisés, que inspirou os outros autores. É, e é bom lembrar também, professor, quando a gente fala com o compromisso com o passado, não faria sentido Jesus vir, e Paulo chama essa vinda de Jesus aí um momento certo de plenitude dos tempos, e ele não cumpri tudo o que havia sido falado dele, a respeito dele. São inúmeras profecias no Antigo Testamento, a começar do Gênesis 3, O trimestre é fundamentado em três capítulos de Mateus, né, 5, 6 e 7. E, os primeiros quatro capítulos, Mateus teve um cuidado muito grande, a gente já falou isso aqui, né, de mostrar que Jesus era o Messias, né, Jesus é o Messias. Ele, desde o primeiro versículo de Mateus, ele já deixa isso bem claro, já vem desenvolvendo essa narrativa messiânica, né, mostrando que Jesus é o Messias, desde a sua genealogia, né, aquela coisa bem elaborada, tão bonita, né, a gente vê poesia em genealogia, é raro, mas é bonito, a gente vê em Mateus. Verdade. Tudo para mostrar que ele é o Messias, né, as profecias estão se cumprindo todas nele, né, então, em quatro capítulos, ele falou de 16 profecias que se cumpriram em Jesus, né, então, não resta dúvida, né, de que o que passou é importante, o que foi dito antes disso é importante, né, Mateus não está desprezando isso, né, e tampouco, mostrando essas palavras de Jesus, né, ele está, ele está dizendo que Jesus despreza isso, não, ele está dizendo justamente o contrário, né, o oposto disso, Jesus disse, eu não vim destruir, né, eu vim cumprir, são coisas diferentes. É bom quando a gente fala isso, professor, porque, é, esse fato, esse fato, lei, que apontava para Cristo, o próprio Jesus, é, por várias vezes, ele, ele citou essa palavra, ó, hoje se cumpriu tal texto, Lucas 4, por exemplo, registra, né, ele entrou na cenagoga no sábado, pegou o rolo do profeta Isaías e localizou Isaías 61, e falou, só, hoje se cumpriu essa palavra no meio de vocês. Então, olha o compromisso com a escritura, o compromisso com o que foi falado no Antigo Testamento, então, por isso que a gente insiste em falar da importância do Antigo Testamento. É claro que, que Jesus tem uma autoridade que vai além disso, sim, e às vezes, ele, ele lança a mão dessa autoridade, ouviste o que foi dito, eu, porém, vulgigo, quer dizer, né, ele, ele lança a mão dessa autoridade que ele tem, que é a autoridade de lei também, né, mas o que ele vai dizer não é tão novo assim, né, com relação ao que já foi dito, né, na maioria das vezes, o que ele está trazendo é um sentido real do que foi dito, que eles não entenderam no passado, né, porque Deus não abriu o coração deles para entender, né, ou porque foram obstinados, não quiseram entender, né, então, a dureza do coração fazia, fizeram com que o povo de Israel pegasse. O pecado deixa o coração, deixa o coração cauterizado, não é? Aí a gente não consegue entender. Não entende. Muito bom isso aí, muito bom. Ponto 2, Jesus veio, Jesus não veio destruir a lei. Para muitos opositores, Jesus era um agitador, revolucionário, destruidor da tradição recebida. Por isso, nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos. Entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. No lugar de enfraquecer a lei, ele devolviu o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus. Olha bem, Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei. Ele mesmo, a continuação da revelação divina mostrava que essa revelação é progressiva para a perfeição e não retrógrada, nem estática. Olha bem, professor. É o que nós acabamos de falar no comentário do primeiro tópico, do primeiro subtópico aí. Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir. E ele deixou isso claro várias vezes. Várias vezes. Olha, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Olha, essa lei foi dada para o Moisés. Ele deixou isso bem claro, ele frisou isso. É muito importante quando a gente traz à memória o papel de Jesus e a lei. Muito bom. O que Jesus faz não é uma oposição à lei, não é um contraponto à lei. Não, ele está esclarecendo a lei. Ele traz muita coisa nova, sim, verdade, mas, em grande medida, ele esclarece essas coisas que já foram faladas no passado. O salmista, no Salmo 119, no verso 160, ele diz, a soma das tuas palavras é a verdade, a soma das tuas palavras. Toda ela, tudo o que Deus falou, de Gênesis até Apocalipse, tudo isso é verdade. E cada uma dessas palavras, dessas ordenanças, é justa e dura para sempre. Então, isso tudo aí é palavra de Deus. O que acontece com a lei é que a lei, em grande medida, por muito tempo, foi mal interpretada, foi mal entendida. E aí, quando você entende algo de forma equivocada, a sua prática vai ser equivocada. Quando a premissa é falsa, toda a argumentação também é falsa. Então, você leu, entendeu uma coisa que não é o que realmente está escrito. Aí você está numa prática toda equivocada porque você entendeu errado. E Jesus veio para trazer luz. E vou pegar um gancho aqui do pastor Ozeel. Ozeel Gomes, o escritor da nossa, o comentarista da nossa lição. Que Jesus veio dar o real sentido à lei. Ou seja, ele deu vida. É assim. E mostrou por que que era. Muito bom. Muito bom. Professor, nós estamos terminando esse primeiro bloco aqui, mas deixa eu só concluir aqui do ponto 3, falando que Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir do grego ple, ro, traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele deu perfeição conforme nos revela essa expressão. Eu achei isso aqui lindo. É como se a lei chegasse assim, vamos falar assim, né, a gente está caminhando na estrada e quando você chega, você chegou num lugar vislumbrante. Você chegou na estrada, está andando na estrada deserta, mas a sua expectativa é chegar, vamos falar, na praia. Você andou na estrada deserta e quando você chegou na praia, você viu aquele mundão de água, uma coisa sensacional. Foi exatamente, estou fazendo a comparação, é claro, no sentido bem figurado mesmo. A lei foi caminhando, 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 quando chegou em Cristo, os homens viram a maravilha da lei. Agora é o aio, agora não precisa mais dele, porque já tem um muito melhor para conduzir. Muito bom, muito bom. A lei tem esse aspecto de guia, de condutor, de aio. E assim, esse termo aí, para cumprir, que é suprir, suprir, fornecer suprimento, fazer abundar, encher até a capacidade máxima. Esse é o entendimento correto da palavra de Jesus. A palavra grega tem esse sentido, então esse era o sentido que Mateus colocou no seu evangelho, traduzindo o que Jesus tinha dito em aramaico, possivelmente. Então esse cumprir aqui não é acabar, não é finalizar. não é deixar para trás. É cumprir de encher, preencher. Jesus preencheu, Jesus cobriu todos os espaços da lei. Jesus cumpriu todas as ordenanças da lei. Então esse é o sentido real, diferente de um senso popular, um senso comum, que é de acabar. Ele não acabou com a lei. Ele cumpriu toda ela. Esse é o entendimento correto. Mas Jesus, quando está lá no Calvário, naquela cruz, no alto daquele monte, ele está cumprindo toda a lei. Ali ele é o ofertante, ele é a oferta, ele é o sumo sacerdote, ele é o cordeiro, tudo ali. Está tudo se cumprindo ali. Então a gente não precisa mais desse tipo de lei, cerimonial. Não precisa, já cumpriu tudo. Agora o restante do que foi dito, tudo está valendo ainda. Dá uma segurada aí, professor, que nós vamos voltar já já. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o segundo bloco da nossa lição. Já percebeu que o assunto é bom e nós vamos concluir daqui a pouquinho. Voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, estamos de volta. Esse é o seu ADEC TV e estamos hoje no quadro Lições Bíblicas. Professor, nós paramos aí no primeiro bloco falando aí do finalzinho que Jesus cumpriu toda a lei e você usou um termo muito gostoso de a gente voltar, né? Que Jesus deu vida à lei, ele preencheu todas as lacundas, ele trouxe um real sentido. Nós vamos falar agora da letra da lei, o verdadeiro Espírito, a verdade do Espírito, o texto. Já vi muita besteira, professor, muita gente falando que a lei, a letra da lei mata, né? Pegando uma própria palavra também, né? Mas a gente precisa entender isso melhor, né? É, tem que saber de que letra Paulo está falando, né? Qual que é o sentido do que ele está dizendo ali. Será que ele está falando da letra da lei, né? Será que ele está falando de tudo que está escrito lá em Gênesis, Êxodo, Levítico? Será que é isso que Paulo está falando? Eu acredito que não. É, eu já vi muita interpretação errada desse texto, até mesmo para fazer uma justificativa de alguém não querer estudar teologia. Ah, não, não quero não, porque a letra mata, o Espírito vivifica, mas a letra mata. Então vou ficar aqui só na oração, esse negócio de ler Bíblia vai me deixar doido, não vou mexer com isso não. Será que é isso mesmo? É, a gente vê que o povo de Deus erra por não conhecer as Escrituras, entendeu? O poder de Deus. Pois é. A fé, a própria fé vem do discernimento da palavra, o que Paulo falou, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Então a fé, vou voltar de novo o que nós falamos no primeiro bloco, a fé produz obediência e a obediência mais a fé é igual prática. A prática é a observância de toda a palavra de Deus, nos seus detalhes. Então nós vamos falar sobre isso aí. O que a expressão letra da lei significa? De acordo com a carta, ou com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo conserto. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra Romano 7, do 7 ao 25. Em suma, dominado pela fraqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se. Olha aí, professor, o que é a letra da lei? Não dá para explicar Romano 7 aqui com poucos minutos. É impossível. Está bem claro aí na explicação do comentário do pastor Ziel do que Paulo está falando. Ele está falando daquelas ordenanças que depunham contra nós. A gente era exposto como pecador e era denunciado como vendidos ao pecado. Não tinha solução. Tinha algo que espiava o pecado por um tempo. Daqui a um tempo tem que espiar de novo. Jesus veio e resolveu isso. Então, do que Paulo está falando? Há uma letra que mata, sim. Mas o que Cristo fez, aí a gente vê lá até um texto que é usado por esses teólogos que a gente falava aí no primeiro bloco, que tem uma visão um pouco diferente do Novo Testamento, do Antigo. João 1,17, que diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Eles usam esse texto dizendo que, com base nesse texto, dizendo que a lei foi abolida por Cristo. Esse texto não está dizendo isso. Não está dizendo que a lei foi abolida por Cristo. Está colocando aí quem trouxe a lei, quem trouxe a revelação da parte de Deus lá naquela época, foi Moisés. E quem trouxe a iluminação daquilo agora, que foi Cristo. A graça e a verdade vieram por Cristo. Então, para compreender uma coisa, você precisa lançar a mão da outra. Não dá para abrir mão do Antigo Testamento e ficar só com o Novo e achar que é o suficiente. A gente precisa conhecer cada vez mais. A gente precisa seguir o caminho da verdade. A verdade de Deus é a palavra de Deus toda. Então, se tem um caminho da verdade que a gente precisa passar, a gente precisa conhecer a palavra toda. Paulo disse aos filipenses, de uma série de virtudes que a gente deve seguir, que deve ocupar o nosso pensamento, nosso coração. Ele começa com a verdade. Tudo que é verdade, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. Então, escritura de Gênesis a Apocalipse. É, e há uma recomendação, uma afirmação em Apocalipse que nós não devemos tirar e nem incluir. Qualquer um que fizer isso das Escrituras está passivo de pena eterna. Eva incluiu e se deu mal, né? Teve outros que retiraram e sofreram do mesmo jeito. Então, não é para fazer nenhuma coisa nem outra. É para ficar com toda a verdade de Deus. E pronto. E Jesus é a revelação máxima dessa verdade. Nele se cumpriu tudo. Dois, a perspectiva teológica da lei. Para os judeus, a lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice de visão. Moral, cerimonial e judicial. A lei moral envolve os dez mandamentos. A lei cerimonial refere-se à adoração do povo a Deus no tabernáculo. E, posteriormente, no tempo. A judicial tem a ver com as diversas responsabilidades civis, individuais e até mesmo sociais. E a gente vê isso no êxodo. Pelo sistema da lei antiga, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa, segundo o seu próprio mérito, e que por isso seria impossível salvar-se. Olha que aberração, professor. Então, a gente vê aí a perspectiva teológica da lei, o que realmente era a lei. A lei, nós já falamos aqui, que ela está dividida nesse tripé aí, que é a lei moral, cerimonial e judicial. Isso ficou muito claro. E depois o apóstolo Paulo vem refutando esse pensamento aí, de que o homem podia salvar-se, ou não podia salvar-se, a si mesmo. Havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa, segundo o seu próprio mérito, e que por isso seria possível salvar-se. Ou seja... Eu tenho esses mandamentos aqui. Se eu fizer desse, daquele jeito, eu estou salvo. É, a pergunta do jovem para Jesus, né? Senhor, o que eu tenho que fazer para... Pois é, o que eu tenho que fazer? Que pergunta esquisita, né? O que eu tenho que fazer para a idade eterna? Para ser salvo, né? É. E Jesus falou com ele, citou a lei. Ah, eu não sabia isso. Mas você vê que eles entendiam a lei equivocadamente. Então é só fazer isso? Faz isso e viverás, né? Então é só fazer isso. Eu tenho feito isso desde o começo, desde criancinha. Jesus expõe a ele a verdade, né? Você tem feito isso mesmo? Se você ama o teu próximo, você fica se enchendo de coisa enquanto o seu próximo passa a necessidade. Você fica enriquecendo enquanto o seu próximo não tem provisão básica. Ele fala, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Vamos ver se você está seguindo mesmo. Ele achou difícil. Pesou a decisão. Ele caiu no primeiro mandamento. Ele disse que cumpria todos, mas ele não cumpria nem o primeiro. Amar a Deus sobre... Amar a Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Esse é o primeiro mandamento. Então, esse Deus deve ser amado. Esse homem não tem o Senhor como Deus. Ele tem o dinheiro como Deus. Jesus estava testando ele. Então você segue o primeiro mandamento? Vamos ver. Vende tudo que você tem aí. Aí Jesus tocou no problema. O Deus dele é o que ele tem. Deus dele é o dinheiro dele. É a fortuna dele. Ele sai triste porque não tem salvação para ele. Então, muitas vezes esses homens que achavam isso que o comentarista está dizendo, eles achavam isso amparados no que estava escrito, achando que tinha entendido. Jesus vem e vocês não entenderam nada. O que está escrito é isso aqui. Ele esclarecia a lei. É interessante, professor, quando a gente fala dessa interpretação grotesca da lei, tem muita gente que pensa, hoje ainda, se eu fizer dessa forma aqui, eu vou ser salvo. Não há salvação fora de Cristo. Nós somos humanos, né? Todos nós temos essa tendência, né? A gente, às vezes, tem nossos esqueminhas. Somente brasileiros. Eu cometi um pecado grave aí, umas horas atrás. Aí o que eu faço? Nos meus esqueminhas, eu falo, não, peraí. Vou fazer uma obra de caridade aqui, né? Que aí, o que eu fiz de bom é muito maior do que aquilo ali. Então, aí eu arrumo um esqueminha de expiação, né? Aquele mal que eu fiz vai ser coberto pelo bem que eu fiz. E esse é esquema nosso. Isso não é assim que funciona, né? Jesus veio esclarecer a lei nesse sentido. Ele veio cumprir a lei nesse sentido. É como se a salvação fosse assim. As boas obras de um lado da balança e as mais do outro. A gente nunca vai conseguir, né? Ele conseguiu. Aí eu volto, professor. Lá, uma coisa que nós falamos agora há pouco. Se a gente for olhar o cerne de todo problema, está na obediência ou desobediência. Em cumprir ou não cumprir. Em obedecer, na verdade. Porque quem ama, obedece. Quem ama, obedece. Isso é uma segurança muito grande que a gente tem na palavra de Deus. Jesus falou isso em João 8, né? 31. Todo mundo lembra do 32, mas no 31 ele disse isso. Se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. Obedecer, né? É, obedecer a verdade. Eu sou a verdade. Se vocês ficarem firmes na verdade. Muito bom. Muito bom. Bom, professor. Vamos lá. A lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus. E por isso, hoje os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. Em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. É aqui que está o cerne. É aqui que nós falamos aqui, né? E deixa eu só ler 1.4 e a gente fecha os dois aqui. Qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Vimos que Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar. Há propósito da lei para os cristãos? O apóstolo Paulo responde a essa questão mostrando que a lei é santa, está estabelecida e se cumpre no amor e opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão. Portanto, é Jesus que impacta a perfeiçoa por meio do Santo Espírito e implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Então, nós já falamos muito sobre o sentido da lei. Em que ponto Paulo está falando que a lei mata, mas o Espírito vivifica. E nós concluímos esse ponto 2 aqui, esse capítulo 2, falando exatamente isso. Um paradoxo aí, né? Entre lei e verdade. Não é um paradoxo, uma composição. Vamos achar melhor essa palavra. Uma composição entre a lei e a verdade. E a gente consegue ver todo o cumprimento da lei em Cristo e ver que tudo que a lei falava, apontava, veio tudo, culminou tudo em Cristo, convergiu tudo nisso. E tem a ver com tudo isso que a gente está falando aqui, com o que o senhor acabou de falar aí sobre obediência. Eu citei João 8, 31, mais precisamente, se vocês permanecerem nas minhas palavras, permanecer é obedecer. Eu estou falando, obedeçam. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Aí depois ele diz a frase mais conhecida, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, tudo tem a ver com permanência, tem a ver com obediência, tem a ver com estar na verdade. Então, esse contraste aí da lei com a graça, o contraste fica evidente aí por causa desses aspectos, da obediência à verdade, da dependência de Cristo. Então, as coisas ficam mais claras. É, professor, interessante que um dos profetas falou que Deus iria escrever a lei não em tábuas, não em pedra, mas no coração. É exatamente através da obra de Cristo e o convencimento do Espírito Santo. Isso é muito importante lembrar. É. Muito bom. Professor, nós estamos chegando quase no finalzinho, mas vamos dar uma acelerada aqui para a gente falar da justiça do reino de Deus. Nós temos dois tópicos aqui, apenas nesse capítulo terceiro aqui, dá para a gente falar. Quem é grande no reino de Deus? É a primeira pergunta. E a segunda, a justiça do reino de Deus. Mateus 5, versículo 18 e 19, mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados a condição de menores os que negligenciam, removem e separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a instrução que por omissão, quer por omissão, quer por transversão. Voltamos à obediência e desobediência. Se eu obedeço, eu vou cumprir, eu vou amar. É. Se eu desobedeço, o oposto seria verdadeiro. É. E a justiça de Deus se estabelece assim, né? Em obediência à verdade de Deus. E quem obedece vai ser grande no reino dos céus, né? No reino de Deus. Essa é a promessa do Senhor aí. É, professor. E só para a gente fechar aqui, a justiça do reino de Deus, né? A compreensão da justiça do Antigo Testamento, baseada no binômio lei e obra, gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificar a si mesmo. Nós vemos um texto muito conhecido, isso aqui é... vou citar de novo, o que você citou, é João 8. A ponte de Jesus falou, falar com eles assim, vocês têm Abraão aí como vosso pai? Ele viu o meu dia, alegrou e jubilou. Já alegrou. Jubilou e alegrou. A palavra é essa. João 8, 56. É alguém que está tão alegre que transborda de alegria dançando, cantando, saltando, né? Júbilo. É, você está falando de Abraão. É uma alegria que se manifesta externamente. Eles queriam se justificar por Abraão. E Jesus estava, ó, eu sou a justificação. Depois no versículo 58, ele fala, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Olha que clareza traz no texto do Antigo Testamento. Jesus traz à tona, né? O que está escrito, né? Traz a lei, os profetas, tudo à tona, mas aí esclarece que aquilo se cumpre nele. Ele deixa isso bem claro, né? Ele não escondeu isso dos discípulos, né? E nós temos a revelação toda hoje, né? Graças a Deus. A gente pode compreender isso com mais clareza, né? O salmista, no Salmo 89, ele disse que justiça e juízo são base do trono de Deus. Então, essa justiça do reino, ela deve se manifestar nas nossas atitudes, né? Nas nossas falas, em tudo que a gente faz, já que a gente está inserido no reino de Deus. Esse sermão do monte é sobre isso, né? É sobre o reino de Deus e a sua justiça. Todo esse sermão, a gente vai passar aí mais um tempo falando disso. Professor, nós encerramos por aqui hoje. Nós vamos voltar semana que vem, se Deus permitir. Queremos nos despedir de você, agradecendo pela sua companhia, e queremos te convidar a estar conosco em uma das nossas escolas, que acontece geralmente todos os domingos de 8 às 10 da manhã. Deus te abençoe, Deus te guarde, e até a próxima semana, se Deus nos permitir. Até lá, um forte abraço.